Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos agora aos destaques de hoje. Exportações de soja e milho recuam mais de 30% em janeiro e a balança comercial tem o pior resultado em 5 anos. BNDES vai disponibilizar 1 bilhão e meio de reais em Finame Rural para financiamento de máquinas agrícolas. Mato Grosso deve colher a maior safra de soja da história, aponta o IMEA. E ainda, a retomada do consumo e a oferta reduzida prometem puxar os preços do boi gordo para cima em fevereiro, é o que revela a Scott Consultoria. Tudo isso e muito mais agora, Mercado e Companhia já está no ar. A balança comercial brasileira, que é a comparação entre as importações e as exportações e as diferenças entre elas, fechou janeiro no pior resultado para o mês em 5 anos, com saldo negativo de mais de 1 bilhão de dólares. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Segundo a pasta, o recuo nas exportações de grãos impulsionou esse resultado negativo. Pela primeira vez em cinco anos, a balança comercial brasileira registrou um saldo negativo de 1 bilhão 745 milhões de dólares em janeiro. Ou seja, o país importou mais do que exportou, no primeiro resultado deficitário, para um mês desde fevereiro de 2015. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o saldo de janeiro é duas vezes menor do que o registrado no mesmo período de 2019, quando a balança comercial do país ficou positiva em mais de 1 bilhão de dólares. Segundo a pasta, o recuo nas exportações de grãos impulsionou o resultado negativo. No caso da soja, os embarques tiveram queda de 33,2% na comparação anual. No milho, o recuo foi de 41% e de 12,3% para o café em grãos. Segundo o subsecretário de Inteligência e Estatísticas da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Erlon Brandão, o mês de janeiro é sazonalmente baixo, mas o menor movimento de grãos foi atípico. Ele afirmou ainda que a expectativa é que embarques de grãos mais fortes ocorram nos próximos meses. A China, principal parceiro comercial do Brasil no mundo, comprou 9,3% menos produtos em janeiro, mas segundo o subsecretário, a queda não tem relação com o coronavírus. Conversamos com alguns exportadores e não há relato de impacto nas operações, afirmou o subsecretário. Vamos entender os reflexos dessa queda nas exportações de soja e milho, que superaram uns 30% no mês de janeiro e contribuíram para um dos piores resultados da balança comercial brasileira para um mês, pelo menos desde 2015. A opinião agora é da Brandalize Consulting. Quem vai estar conosco é o Flamir Brandalize, diretor da empresa. Flamir, boa tarde, porque as exportações de soja e milho recuaram mais de 30% neste início de ano. Boa tarde, Kellen, boa tarde a todos. Olha, Kellen, quando acontece isso de cair as exportações do agro, parece que todo mundo assusta. Então, é importante o que nós temos aí na economia brasileira. A realidade é que o mês de janeiro foi fraco, porque a gente já esperava que seria mais fraco no mês de janeiro do ano passado, porque nós já exportamos tudo o que podíamos no ano passado. A soja já tinha embarcado 78 milhões de toneladas no ano passado, o milho quase 45 milhões de toneladas e, com isso, esvaziou o mercado interno. Praticamente, não temos soja nem guia agora nesse final de entre safra e não tínhamos mais para negociar agora em janeiro. Então, o mercado estava vazio de festas, o mercado interno pagando melhor do que a exportação e aí novos negócios não fluíram, não fluíram quase nada de negócio em janeiro, só os embarques que tinham sido contratados aí nos meses anteriores. Então, basicamente, foi a falta de produtos no mercado brasileiro, nós já tínhamos vendido tudo. Por isso que mesmo com a queda de mais de 30% nas exportações da soja em janeiro e mais de 40% para o milho em janeiro, os preços do mercado firme tiveram ainda estabilidade e firmeza. Isso não afetou a formação de preços e não deve afetar de agora em diante, Vlamir? Olha, não afeta muito, não, porque o mercado veio firme, as exportações internas estavam melhores e agora nós vamos voltar a exportar a partir do mês de fevereiro em diante, a soja começa a ganhar ritmo, a colheita da soja, como também teve um plantio com duas semanas de atraso, ela está chegando um pouquinho mais tarde e isso também acabou diminuindo a oferta de produtos no mês de janeiro. Agora em fevereiro tudo se normaliza, o milho deve seguir aí com exportações em ritmo menor do que o ano passado, porque a primeira safra foi afetada pela seca e nós vamos ter uma demanda interna bem forte nesse ano de milho, que consome o segmento da carne, né? Então, o ritmo normal do mercado segue e é normal que haja uma votação mais baixa agora na colheita, mas depois a gente espera uma recuperação e vai ser novamente um bom ano para o setor do agro, em função de que o mercado internacional está com um ano de safra de soja e de milho menor que o consumo. Então, mesmo com problemas da China, a gente não acredita em problemas das exportações, porque o mercado é suína e o ritmo normal. Pois é, você falou em problemas na China, claro, envolvendo a questão sanitária, envolvendo o coronavírus, surto de gripe aviária, todas essas questões que também tem ainda um terceiro elemento, que é a peste suína africana, que alguns chamam de tempestade perfeita, acaba contribuindo para o agro-brasileiro. O ponto é que especialistas avaliaram que a China comprou menos em janeiro, alguns chegaram a dizer que teve relação com o coronavírus, outros membros do governo disseram que não tem relação nenhuma. Qual é a opinião da Brandalise Consulting? O coronavírus vai afetar o desempenho da economia chinesa? Pode afetar consumo e repercutir na questão do agro-brasileiro? Olha, é que ela sempre afeta, né? Como os chineses agora estão praticamente num feriadão ainda, boa parte, os portos do sul da China estão parados há duas semanas e vão continuar parados nessa semana, e provavelmente na semana que vem, em função do coronavírus, ele acaba desacelerando um pouco o ritmo dos negócios. Mas é normal que o mês de janeiro seja mais prático de negócio, a China. Eles têm duas semanas que eles ficam parados aí para comemorar o ano novo, o NAR deles, que foi agora o dia 25, e depois do dia 25, normalmente, eles têm mais de uma semana de parada, e agora, coincidentemente, tem o coronavírus aí, que atrapalha um pouco. Então, normalmente, é um período de fraco desempenho com o negócio com a China. Não teve nada a ver com o coronavírus. Provavelmente, em fevereiro, vai ter um impacto aí, em função do coronavírus, mas um impacto pequeno, porque a China, ela não vai deixar faltar alimentos aí para a população aí, mesmo que um problema que vem aí se alongar um pouco aí, não é questão desse vírus novo aí. Então, a gente não acredita que tenha problema, não. Isso vai fluir no ritmo normal e, provavelmente, em quatro, seis semanas, está tudo fluindo bem. Quando eles voltarem, eles voltam com mais fome, eles vão voltar para comprar mais, né, em problemas agressivos. Agora, Vlamir, o produtor brasileiro está colhendo a safra de soja, um olho lá na lavoura, o outro no mercado. Qual é a indicação para este momento? É hora de vender? É hora de esperar? Olha, como a cotação da soja no Brasil, ela já recuou em função da Chicago aí, que caiu ontem, nas últimas duas semanas, as cotações atuais para o produtor já recuaram aí o que a gente esperava para a temporada, para o período de colheita. Como o produtor hoje tem, ele tem negociado mais de 50 milhões de toneladas da soja da safra, então ele tem que entregar esses contratos, esses contratos estão pagando melhor que a soja disponível, e aguardar passar o período de ciclo da colheita, que aí o mercado volta, a hora de esperar esse fôlego, e as cotações voltam a trabalhar, isso é normal. Dá para ver que o mercado de Chicago já também já começa a ver que não tem muito espaço na baixa, não. Se é um ano de aperto, vai ter menos soja que a demanda, e o mercado recupera. Provavelmente uns 50 centavos, uns 70 centavos, vai ser garantizado nos próximos dois meses. Ok. Vlamir Brandalize, Brandalize Consulting, obrigada pela companhia na edição de hoje, desejo uma ótima terça-feira e volte sempre. Igualmente, uma boa semana, todos os nossos produtores aí, que colhem com tranquilidade, que a safra vem aí e vai dar lucro. Obrigada, Vlamir Brandalize, pela presença. E ainda hoje a gente vai trazer mais notícias sobre a safra e a colheita aqui no Brasil. E agora vamos às notícias do setor de máquinas. O Banco Nacional de Desenvolvimento anunciou que vai disponibilizar R$ 1,5 bilhão para o financiamento de máquinas agrícolas. A instituição marcou para o dia 10 de março o lançamento do Finame Rural. O BNDES vai disponibilizar R$ 1,5 bilhão para financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas. O banco informou nesta segunda-feira que o lançamento do Finame Rural será no dia 10 de março. Segundo a instituição financeira, as taxas de juros devem ser parecidas com as do Moderfrota, entre 8,5% e 10,5% ao ano. Os interessados precisam ser produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, e cooperativas rurais com sede e administração no Brasil. A medida pode dar fôlego ao setor que, em janeiro, por meio da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, solicitou ao governo um aporte de R$ 3 bilhões para o Moderfrota. Mas em Mato Grosso, a produtividade das lavouras de soja deve ser quase 3% maior que a do ano passado, chegando a 57,7 sacas por hectare. O bom desempenho deve levar o Estado a uma safra recorde, ultrapassando os 34 milhões de toneladas do grão, segundo o EMEA. Isso representa 4,6% a mais do que o que foi colhido na última temporada. Vamos até Mato Grosso, em Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni tem mais detalhes para a gente. Essa nova estimativa é resultado da combinação entre produtividade e também aumento de ar. É claro que o tempo colaborou por aí também, né? Exatamente, Kelly. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Essa é a terceira estimativa de safra feita pelo EMEA e justamente a que traz os números mais próximos dos números finais, já que diz respeito ao que está sendo colhido e ao que os produtores estão vendo no campo. Como você disse, o tempo preocupou no início, mas acabou ajudando no desenvolvimento das lavouras, isso conforme o monitoramento feito pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária e aí conciliou um bom desempenho, uma boa produtividade, aliás, possibilidade de uma produtividade recorde aqui no Estado com um aumento de área além do que estava previsto. Esse resultado, claro, é uma grande safra, uma safra que pode ser recorde aqui em Mato Grosso, acima de 34 milhões de toneladas. Vamos ver, então, os números divulgados ontem à noite, ontem à tarde, perdão, pelo EMEA. Vamos ver. A conversão de áreas de pastagem em agricultura nas regiões norte, nordeste e noroeste foi o principal combustível para o avanço das lavouras de soja no Estado. A estimativa é de que tenham sido cultivados mais de 9.823.000 hectares nesta safra, crescimento de 1,63%. Apesar da falta de chuvas na fase inicial do plantio, que atrasou os trabalhos em muitas fazendas, o tempo ajudou no decorrer do ciclo. Não faltou água na maior parte das áreas e nos momentos mais exigidos pela cultura, como florescimento e enchimento de grãos. Além disso, houve boa incidência de sol durante o ciclo, favorecendo o desenvolvimento das plantações. A produtividade esperada agora é de 57,71 sacas por hectare, aumento de 2,97% em relação à média colhida na safra passada, que foi de 56,04 sacas por hectare. Se confirmado, será o maior rendimento médio de todos os tempos em Mato Grosso. Histórico também deve ser o tamanho desta safra. Com aumento de área e produtividade elevada, a produção prevista pelo IMEA é de 34 milhões de toneladas, 4,66% acima do que foi colhido no ano passado. Um novo recorde para o Estado. Muito bem, Kellen, se confirmado, então, essa produtividade passa a ser a maior aqui em Mato Grosso, a safra também é a maior aqui do Estado, superando, inclusive, a do ano retrasado, ou seja, a safra 17,18 que atingiu naquela época a maior produtividade com 57,24 sacas foi a melhor até então aqui em Mato Grosso com a produção de 32,650,000 toneladas de soja que superou, inclusive, a do ano passado. As estimativas estão, então, renovadas, colocadas à mesa. Vamos ver agora se os produtores realmente conseguem colher o que está sendo previsto. Kellen? Exatamente. E os trabalhos de campo, claro, vão precisar de tempo firme para avançarem. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br E aí